Música Oi, esse é o canal do Último Juro e... Último vídeo do ano, gente É isso, tá acabando, né? Natal já foi, já E é isso, então hoje eu vim aqui pra gravar o último vídeo do ano Eu espero que eu consiga postar ele até dia 30 pelo menos Ou 31, por que não, né? Eu tenho muitas coisas pra falar no vídeo de hoje Eu preparei um book haul com todos os livros aí que eu comprei, que eu ganhei Eu só comprei, eu não ganhei nada No final do ano, novembro e dezembro E preparei pra vocês um top 5 dos livros que eu mais gostei de ler esse ano E um top 10 dos livros que eu vi bastante aí pela internet nesses últimos tempos Foram livros que ganharam como melhores livros na lista do Goodreads E na lista da Amazon Então eu separei aí de todos os livros que eu vi Os mais falados e os que ganharam como melhores livros do ano Juntei aí num top 10 Que também são alguns livros que eu, além de ter ouvido falar bastante Eu fiquei com curiosidade de ler Então, os melhores que foram e alguns que estão por vir Vou começar pelo book haul Vou começar pelo book haul, então Por que não são tantos assim, né? Então vamos começar Eu vou começar por uma companhia que eu fiz na internet em novembro Que não era Black Friday ainda Eu não consegui nem aguentar até a Black Friday Então vamos lá Comprei o Espadachim de Carvão do Afonso Solano Que era um livro que eu já tinha ouvido falar muito, muito, muito por aí Eu tava com bastante vontade de ler Junto com o Espadachim de Carvão Eu comprei também o Duna Que um dos meus melhores amigos Hey, Gregor Leu E ele viu falando que eu tenho, tenho, tenho que ler esse livro Eu tava super afim também Bem curiosa com esse universo do Duna Então eu comprei o Duna E nessa compra eu também comprei o Jogedor Número 1 Que tá lá em cima Muito longe Mas eu já até resenhei, já li e tudo mais Então vocês já estão cansados de saber que o livro tá na minha vida Então é isso E aí depois, na Black Friday Aí sim, né? Eu comprei mais quatro livros Na Amazon, que tava bem baratinho Então começando por Um Corpo na Biblioteca Da Agatha Christie Que eu levei pra viajar comigo Esses dias E eu já até comecei a ler Larararara Eu sempre gosto de ler uma Agatha Christie no final do ano, gente A minha leitura de fim de dia A Aniquilação Que Enfim Ah, já vou dar spoiler Ele já vai estar na minha lista dos top 10 É um livro que eu ouvi falar bastante, bastante Nesses últimos tempos E eu tô com muita vontade de ler Aí comprei A Aniquilação O último caso Da colecionadora de livros Na verdade eu não faço a menor ideia Sobre o que esse livro é Ele é do John Donning E eu só comprei mesmo por causa do nome Como sempre E foi isso Eu achei o título legal Eu fiquei curiosa Mas pelo que eu já li da sinopse Ele parece ser um livro bem bacana Ele tem aquela lombada da Companhia das Letras Que é da Cor da Capa Eu adoro essas edições E é isso Tô super curiosa E por último E não menos importante É claro É... Bicho da Seda Da Jessica Rowling Com o pseudônimo de Robert Galbraith Esse livro é lançamento E eu tava só esperando Porque ele tava bem caro Porque eu queria a edição de capa dura Que pra combinar com a outra minha O Chamada do Cuco Que também é capa dura Aí eu tava esperando pra ver se ele abaixava de preço E claro que aconteceu Eu comprei ele acho que por 20 ou 25 reais Na Black Friday E esse tá aí Bicho da Seda Tô super ansiosa pra ler Eu gostei muito, muito, muito De Chamada do Cuco Bom, esse foi o meu Leve book haul Dos últimos tempos aí Do fim do ano Até que não foi tanto, né gente Até que não foi tanto Tem algumas coisas que eu comprei lá na Comic Con Mas vocês já viram Que eu já mostrei no outro vídeo Então é isso Esse foi o meu book haul Do fim do ano Ah mentira, tem mais um Tem mais um Tem mais um Pra quem não sabe E quem não me acompanha Na fanpage Nem no Instagram Por que você não me acompanha Na fanpage No Instagram Eu tava em Buenos Aires Porque eu sou rica Mentira Passeandinho de férias Férias de 5 dias Foi muito bom E aí eu estava passeando Naquela livraria maravilhosa Maravilhosa Que é a El Atendeu E andando por lá Eu pedi pro Como eu não poderia deixar de ser, né Já que eu tava lá Eu não ia deixar de levar um livro De Buenos Aires E aí eu pedi pro vendedor Pra ele me indicar Como eu não sou um Um as, né No espanhol É, pedi pra ele me indicar Um livro de poesias De um autor argentino Que eu desse conta de ler, né Porque eu acho que Um romance Alguma coisa assim Já seria um pouco pesado E aí ele me indicou Esse Juan Gilman Eu não sei se eu tô falando sério Sério Se eu tô falando sério Se eu tô falando certo Salários Del Impio E Carita Mi Madre É um livrinho de poesias É bem pequenininho Mas Fiquei feliz Porque eu trouxe Uma recordação De Buenos Em forma de livro E agora sim Antes do meu top 10 Do meu top 5 Tem uma notícia Muito, 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 muito Muito feliz pra dar Que é Gente Muita emoção nesse momento Muita emoção Muita emoção Terminei O festim dos corvos Muito feliz Muito feliz A meta era Terminar Os 5 Até o fim do ano Não foi possível Mas dos mais O menor Ficou faltando só um Que aí Talvez Se der pra ler em janeiro E aí se der pra ler em janeiro Tá tudo certo Era só um adendo Pra dividir Minha felicidade com vocês E agora sim É tetra Porque já foram 4 É tetra E agora sim Vamos ao momento Tão esperado Ou não Que é o Ultiminho Awards De 2014 Aqui Vou começar Pelos livros que Eu mais gostei de ler esse ano Eu separei só 5 Pra não ficar muito grande E eu não coloquei em ordem Tipo 1, 2, 3 Número 1 Tal que eu mais gostei de ler Porque eu gostei muito De todos eles Mas eu vou começar então Vou deixar os que eu mais gostei Pro final Vou começar então Com Um livro que Eu Quando fui ler Eu tava até com a temática Meio saturada já De algumas outras leituras Que eu tinha feito Mas eu peguei só porque Eu já tinha comprado Tinha pagado baratinho E no final das contas Paguei a língua E amei muito Que foi As Brumas de Avlon Volume número 1 Que é O Senhora da Magia Eu amei esse livro Muito bom Muito bom Depois O meu quarto lugar Vai Vamos dizer por assim Um livro que eu estava Com muitas expectativas E ele conseguiu Alcançar todas elas Que foi o Rei de Amarelo Que eu falei bastante Pra vocês Foi um livro que eu amei ler No começo do ano No começo do ano Teve bom Gostei muito Eu já tinha comentado Que eu não tinha Eu não lia muito os contos E tudo mais Eu costumava ler mais Romance mesmo E gostei demais Foi muito bom É isso Rei de Amarelo Ó Então vou fazer assim Os próximos Eu falei quinto, quarto Mas os próximos não dá Gente Eu não posso falar Que é um terceiro lugar Que é um segundo lugar O meu coração não permite Esse tipo de emoções Então eles estão todos No mesmo lugar No meu coração Que é coração de tinta Já falando coração Que eu resenhei Pouco tempo atrás Pra vocês Me rasguei Entenda de elogios Mesmo Porque teve amor aqui E é isso O próximo livro É um livro que eu li Bem no começo do ano Foi um dos primeiros livros Que eu li em 2014 E que eu amei Amei demais Foi um livro que Não vou nem dizer Que foi um dos melhores livros Do ano Eu vou dizer Que foi um dos melhores livros Da vida mesmo É demais Sensacional E sem mais delongas Pilares da Terra Eu fiquei apaixonada Na escrita do Ken Follett Eu super me rasguei De elogios Na minha resenha E foi isso Esse livro é sensacional Eu super indico Pra todo mundo ler Todo mundo tem que ler Pilares da Terra Ele é grande É difícil Mas Vale cada página E por último O meu livro Número 1 Do ano Que eu acho que Não poderia deixar de ser Porque foi um caso De amor e ódio O ano inteiro E alguém sabe? Alguém sabe? É óbvio Tormenta de espadas É óbvio É óbvio Não poderia deixar de ser Porque foi Foi difícil Foi sofrido Né? Mas cheguei ao fim dele Aí E gente Que livro né? Pelo amor de Deus Chega no fim E você fica Meu Deus Esse livro é uma bomba Literalmente Não poderia ter outro Aqui neste lugar Que não fosse Tormenta de espadas Esse foi o meu Top 5 Então vou falar agora Pra vocês Bem rapidinho Do top 10 Que eu comentei aí Dos livros que eu ouvi Falar bastante Por esses tempos E que eu estou curiosíssima Sobre O primeiro deles Que eu já falei pra vocês Que tava no meu book haul Agora mesmo Aniquilação Que eu tô super afim de ler Eu tenho uma pegada Com vontade de ler Uns livros de sci-fi Então vamos ver Aniquilação Qual é que vai ser A pegada deste livro Então depois de aniquilação Um que eu ouvi falar bastante Que eu fiquei super curiosa Sobre É o The Martian É A imagem dele tá bem pequenininha Aqui Que eu não conseguia Uma melhor Eu acho que ele já tem Em português Mas eu não tenho certeza Ele é do Andy Where Será que eu estou falando Certo esse nome? Logo depois dele Então É um livro que eu tenho ouvido Falar bastante É Já tem em português também Só que eu esqueci Como chama em português Vou mostrar em inglês Depois eu ponho aqui embaixo Na descrição do vídeo Em português Mas é o Red Rising Do Pierce Brown Eu acho que ele Tem uma pegada Quer dizer Não sei Não vou falar Enfim Mas eu estou curiosa O próximo livro Que eu estou bastante curiosa Que tava lá Nos melhores do ano Do Goodreads É o Prince Lestat Se eu não me engano É das Crânicas Vampirescas Da Annie Rice E eu fiquei bastante curiosa Com esse livro também Um outro Que eu achei bem bacana É esse Everything I Never Know Never Told You Bem legal também Todos esses foram Os vencedores do Goodreads Um que Eu tô super curiosa Pra ler Super curiosa mesmo Que faz bastante tempo Desde a minha última leitura É o Mr. Mercedes Do Stephen King Faz bastante tempo Que eu li um livro Do Stephen King Depois eu não li mais nada Eles são sempre Muito, muito grandes Então isso eu acho Que dá uma desanimada Na gente às vezes Então eu fiquei Meio assim Mas depois que eu vi esse Que ganhou Milheres do Ano E tal Fiquei bastante curiosa Então Quem sabe Vamos ver Vamos ver Mais um que eu vi por aí E eu fiquei bastante curiosa Também é o All The Light We Cannot See Deixa eu chegar mais pertinho Aqui Este Aí é muito bem Do Anthony Durr Uma série que na verdade Eu tô aí Enrolando Enrolando muito pra ler Mas eu tenho muita vontade E um dos livros Ganhou também Milheres do Ano Esse ano É O Sangue do Olimpo Do Rick Riordan Que é Faz parte da série dele Que vem depois do Percy Jackson Que é o Os Heróis do Olimpo Primeiro Percy Jackson Depois vem essa série E esse é o quinto livro Do Rick Riordan Com essa série Então também O pessoal fala muito bem A galera gosta muito De Percy Jackson Preciso ler Preciso ler Eu até tenho box E não criei vergonha ainda Aí mais um livro Que eu estou super curiosa Pra ler Que é o Book of Life E... Então tô super curiosa Pra ler esse livro também Book of Life E por último Mas não menos importante Deixa eu achar ele aqui Um livro que Eu dou vontade de ler Mas porque eu ouvi falar Dessa altura Através de um outro livro Que me deixou muito curiosa Que é A Landline Da Rainbow Rowell E essa altura É super 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 famosa Super falada Super bem falada Eu sei que não tá muito Dentro do Da minha linha Preferida de leitura Porque ela escreve mais Young Adult E tudo mais Mas eu li uns trechos De Eleanor e Park Que é dela também E eu achei super fofo A história parece ser bem legal Ela escreve bem E aí eu fiquei com vontade De ler também A Landline Pra dar aí uma... Né? E umas coisinhas diferentes Às vezes é bom também Então é isso Esses são os Top 10 livros Que eu fiquei Super curiosa pra ler Talvez sejam Algumas promessas Pro ano que vem Não sei Não sei Vamos ver Então é isso Gente Eu vou fechar aqui O meu último vídeo do ano Agradecendo muito Muito mesmo Todos vocês Porque O ultiminho Foi um Uma brincadeira Um projeto que Nasceu esse ano E nunca Nunca na minha vida Eu esperei que ele fosse chegar Onde ele chegou Em tão pouco tempo Em menos de um ano O canal tá com quase 700 inscritos E eu fiquei muito feliz Muito feliz Eu não poderia terminar o ano De uma maneira mais maravilhosa Então eu queria agradecer muito vocês Todo mundo que me aguenta aqui Que apoiou Que acreditou no meu trabalho Que começou aí Como uma brincadeira E que eu faço de coração E muito, muito Muito alegre E... Alegre? Que palavra foi essa? Eu queria super agradecer mesmo E também deixar o meu obrigado aí A todo mundo A todas as pessoas que eu conheci Durante esse ano todo Que foram muitas Eu até fiz uma lista Mas eu não queria ficar aqui Falando, falando, falando Sem parar Então Aos amigos Que eu criei através do YouTube Que pra mim Foi a coisa mais maravilhosa de tudo Mais do que o tanto de inscritos do canal Mais do que o tanto de curtidas Mais do que tudo isso Eu acho que o que fica mesmo E o que mais me deixou Emocionada Foi ver o tanto de amizades Que eu consegui conquistar As pessoas super, super bacanas Que eu conheci Através aí do canal Então é isso Como eu disse Eu não vou falar o nome de todo mundo Porque também Quem é sabe, né? As pessoas Que eu consegui aí Que eu conquistei Os meus amigos Youtubers Cada um sabe aí Da importância que tem A gente sempre troca ideia A gente sempre bate papo Então é isso Muito obrigada Eu tenho certeza Que eu não estaria Onde eu estou aqui Mesmo que seja pouco Pra mim já é muito E eu não estaria aqui Se não fosse vocês todos Muito obrigada De coração Eu desejo Tudo de bom Tudo de melhor Pra todo mundo Que me acompanha aqui E quem não acompanha também Enfim No ano que vem 2015 Muito, muito maravilhoso Pra todos E é isso, gente Vamos festar A virada E a gente se vê Daqui Tipo uma semana só, né? Porque aí já virou mesmo Então é isso Então é isso, gente Bom fim de ano Boa virada Tudo de bom Tudo de lindo pra vocês E a gente se vê aí Em 2015 Com muito mais livros Resenhas Leituras E por aí vai Uh! Tchau!